Tá jipindo porró na pegada do pincelho, é moral Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Quinta, sexta, sábado, domingo É na bagaceira, cento e hora pra voltar Segunda, terça, quarta, quinta Um paredão de som, botando pra regaçar Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Quinta, sexta, sábado, domingo Quinta, sexta, sábado, domingo Cai na bagaceira, cento e hora pra voltar Segunda, terça, quarta, quinta Um paredão de som, botando pra regaçar Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Esse novinho é cachaceiro, mas é pegador A mulherada chama ele de amor Sergipe do forró, na pegada do piseiro E essa é nossa É vermelhinho, chama atenção Motor V8, escuta só o barulhão Carro de luz, mas eu sou patrão A dovinha fica louca no roncado do motor Ai, gostoso A dovinha fica louca no roncado do motor A dovinha fica louca no roncado do motor Ai, gostoso Camaro vermelho A dovinha fica louca, entra no desespero Camaro vermelho Camaro vermelho, tiro onda de patrão Aí eu pego mesmo Camaro vermelho Camaro vermelho A dovinha fica louca, entra no desespero Camaro vermelho Camaro vermelho, tiro onda de patrão Aí eu pego mesmo Camaro vermelho Camaro vermelho, chama atenção Camaro vermelho, chama atenção Camaro vermelho, escuta só o barulhão Carro de luz, mas eu sou patrão Azóvinha fica louca no rocado do motor A Zóvinha fica louca no rocado do motor E a Zóvinha fica louca no rocado do motor No rocado do motor Ai, sustoso! Gostoso! O vaqueiro se apaixonou 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 O vaqueiro tá feliz O vaqueiro vai amar Você é jipe do forró Você é mais uma do jipe É no cavalo em minha cela Que anda eu e ela Indo namorar no pé da serra É escondido do pai dela Namoro proibido Até ela se casar O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro tá feliz O vaqueiro vai amar Vai ter uma família pra cuidar O vaqueiro vai amar O vaqueiro tá feliz O vaqueiro vai amar Vai ter uma família pra cuidar O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou É no cavalo e minha cela, que anda eu e ela Indo namorar no pé da serra É escondido do pai dela, namoro proibido Até ela se casar comigo O vaqueiro tá feliz, o vaqueiro vai amar Vai ter uma família pra cuidar O vaqueiro tá feliz, o vaqueiro vai amar Vai ter uma família pra cuidar O vaqueiro se apaixonou 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 O vaqueiro se apaixonou